Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do GTA V Hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem ganhar aqui este maquinão O RH8 gratuitamente, este carro é gratuito, vocês não precisam pagar nada por ele Vocês só vão precisar é ter uma garagem, uma garagem, nem que seja destas fraquinhas Este tipo que tem a chana, que dá para colocar duas viaturas Vocês já podem ver como é que ele fica em branco, eu já tenho dois, ok Também para vocês verem como é que fica O segundo que eu pedi veio assim, branco, foi o que escolhi a cor E veio já com o teto em carbono e com este oleirão aqui O primeiro, eu vou rapidamente buscar aqui a garagem Este aqui é o que eu tenho algumas melhoras que eu já fiz Aqui está ele, vou tirar lá para fora Prontos, como podem ver o outro desapareceu Porque quando eu tiro um da garagem o outro vai para dentro da garagem Este aqui, como podem ver aqui esta parte do afrontado Estas cardenagens do carro estão diferentes, ok Para choques Estas coisas todas são diferentes porque eu já melhorei neste carro Já melhorei também a blindagem dele Coloquei mais de 20% A parte do meu teto em carbono Falta o oleirão Este não veio de sério E o projeto também, você não quer Eu quero colocar uma mulher E este carro, pronto Ele é muito fixe E vocês dentro de uma garagem dentro de um espaço disponível O que vocês tem de fazer é Pegam no vosso telemóvel aqui no telefone No vosso telemóvel aí O telemóvel da Shana E vão aqui onde tem a internet, ok Depois aqui nesta parte da internet Vão em viagem e transporte E vão nos carros legendários Só puxo um bocadinho para baixo Vocês vão ver aqui que aparece aqui o RH8 É grátis É completamente gratuito Vocês vêm aqui e escolhem uma cor Ok Vocês querem andar para o vosso carro Eu vou, por exemplo, escolher o vermelho Que ainda não escolhi Para experimentar e encomendar Ele vai me dizer que eu tenho dois carros Porque eu já tenho dois carros Então eu vou substituir pelo primeiro Ok Muito bem Ali estamos a dar a informação A notificação de compra O carro será entregue em breve E podemos chegar daqui Fechar aqui esta página do telefone Agora só temos de aguardar um bocadinho Até que apareça a notificação Enquanto vamos dar aqui um botão no carro Só é pena eu não ser descapitável realmente Era o que faltava Mas é um carro muito bom Ele anda muito bem Depois ainda projeta em poucas melhoras Mas ele anda muito bem E é totalmente gratuito O único requisito que vocês precisam ter É ter uma garagem E espaço disponível nele Nela Ele anda muito bem Ele é muito bom Ele já deve estar Epa desvia-te Cuidado Não passem à frente da Xana Porque a Xana é muito condutora E vamos lá à garagem Porque nós quando chegarmos Já vai lá estar o nosso novo RH8 Novinho em folha E... Com a nova cor Nós já vimos como ele ficava em branco Agora vamos ver como é que vai ficar Agora vamos ver como é que vai ficar Em vermelho Vamos lá ver se ele entretanto chega Entretanto chega Não Ainda não chegou Olha o Semano quer um carro Olha o Semano quer um carro Estava aqui a espreitar Porque aqui estava ali a dizer que o Semano queria um carro Normalmente quando aparece essa notificação O carro deve estar a passar por perto Mas vou entender este que está aqui Vamos só ver Ah... Não era este não Eu agora também não fui muito esperto pessoal Isto vai estar para vocês virem aqui ao mapa E ele aparece aqui a verde Onde é que ele está? Ele aparece a verde Onde é que está este o carro maldito lá? Quando nós demoramos muito a entregar o carro ao Semano Ele depois vai nos marcar aqui o carro Aparece a verde Mas é assim o vídeo aqui de maneira para mostrar Como é que se encontrava esses cabos Prontos pessoal Agora estamos na garagem aqui com a nossa nova máquina Em vermelho Que isto também está muito a fixe Vermelho e laranja ficou muito a porreiraço Vamos tirar o da garagem rapidamente Só para ver como é que está Aqui está Ele está bem porreira Já vem também com o leirão Colocado E está bem bonito Portanto Vocês já ficaram aí com uma ideia como é que ele é branco E como é que ele é vermelho E E Prontos pessoal Era isso que eu vos queria mostrar neste vídeo Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Contem também com a vossa força aí Se gostaram clique no gostei E se gostaram aí Muito, 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 adicionem meus favoritos Inscrevam-se caso não estejam inscritos no canal E pessoal Show Até a próxima